Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel aqui com vocês trazendo mais uma dica em Steel Rising e a dica de hoje é como fazer a conquista anti-titanica, que consiste em derrotar um titã sem usar a lata de óleo, ou seja, sem usar item de cura. Então conforme vocês avançarem aqui para o terceiro mapa do jogo, tá? Se vocês chegarem nesta área, vocês vão chegar até esse bosque, a Selenita do Louvre. E aí o que eu recomendo vocês fazerem galera? Coloca no seu cinto de uso rápido ali as granadas congelantes que você pode comprar ali no Vestal desta área e também tenha esse mosquete que você congela o seu inimigo. Usem o mosquete e usem também as granadas para congelar e aí vocês vão dando dano nele enquanto ele fica congelado, tá? Que eu estou usando um Mangual flamejante, que me dá um dano muito bom. Vocês vão fazendo essa combinação de jogar a granada congelante, usem o mosquete ali para continuar o congelamento, tá? E aí vocês podem finalizar ali essa sequência de combo com a sua arma ali, por exemplo, que eu estou usando aqui, o Mangual, tá galera? Usando essa combinação no boss, vocês vão ver aí que facilmente vocês vão derrotá-lo, tá? Como vocês estão vendo aí, essa combinação é super eficaz, tá? Usem então sempre as granadas congelantes, o mosquete congelante e aí vocês vão usando uma arma para ficar dando o máximo de dano nele, tá pessoal? Eu acho o congelamento muito bom porque diferente da granada paralisante, ele fica mais tempo ali imóvel, fazendo com que a gente tenha mais tempo então para poder dar dano e conseguir então finalizar e fazer essa conquista anti-titanica, beleza galera? Esse aí era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele curtir, inscreva-se no canal, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus, um abraço e até mais galera, valeu, valeu, valeu! Tchau! Tchau!